Meus amores, eu estava aqui editando o vídeo, vendo aqui as coisas, e eu estava vendo aqui os membros do canal, e gostaria muito de agradecer a vocês, uma correria vai, outra correria vem, eu não parei um minuto para poder agradecer a vocês aqui pela colaboração de vocês aqui no canal, tá certo? Sônia Jesus da Silva, um beijo, muito obrigada, muito obrigada Sônia pela sua colaboração aqui no canal, Karina, Karine Barreto, também muito obrigada, já é uma inscrita mais antiga, muito obrigada pela sua colaboração também aqui no canal, isso ajuda demais, e ajuda aqui nos gatinhos também, né? E Eliane Monteiro, muito obrigada também Eliane, são os gateiros raízes aí que estão se achegando ao canal, que estão aqui ajudando com o valeu, ajudando aqui com, sendo membro do canal, vocês não sabem, vocês não tem noção, o quanto vocês estão ajudando a gente, tá certo? Um beijo para vocês, muito obrigada pela ajuda, pela ajuda de vocês, tá certo? O que acontece também? Poxa, eu estava agradecendo aqui antes. Antes do tempo, né? Ela estava agradecendo. Não é? A gente estava tomando café, a gente está aqui. Porque mesmo que a contribuição seja pequena, com relação, né? A escandalha, essas coisas assim, a gente sabe que o mínimo que tira, já é um esforço que faz para poder ajudar. Para poder ajudar, porque a gente sabe, né? Da dificuldade de cada um, do esforço de cada um, todo mundo aqui é gateiro, né? Tem esse gasto com seus animazinhos também. É, tudo que você tira do orçamento tem que ser pensado. É. E criar gato assim. Já é uma situação que é difícil, né? De vida. É. Aí é um ato muito generoso mesmo. É verdade. E a gente se sente muito amado por vocês. E é como vocês dizem assim, não, eu vou parar tudo e vou ajudar o casal Guimarães, né, Luísa? Então, isso, a gente se sente muito amado por vocês, né? E, sei lá, não sei nem o que dizer, gente. Muito obrigada pela participação aqui e pela colaboração de vocês. E todos aqueles também que ajudam com o Valeu. Porque são muitos, eu não tenho no decoro, tá certo? Muito obrigada mesmo, gente. E a gente vai continuar aqui respondendo a todos vocês, tá bom? Ó, gente, gato mais folgado do que craterinha, eu queria saber. Vem pra aqui. Ah, cacala, cala, faz o lençolzinho de travesseiro e agarra ele. Olha, tá nem aí, vem. Diga aí. Olha. Fogadinho você, né, cala? Galinha, galinha. Tá um negão ali dormindo, uma boizinha. Né, cala? Bom dia, galerinha. Bom dia, caléuzinho. Que isso, rapaz. Eron. Eron. Ei, rapaz. Tá piando pra mexer com o Kira. É safado esse Eron, viu? Toto. A mamãezinha, Toto. Seguero é virado, gente. Virado. São por fora. Né, Eron? Cabrinho. Meu amor. Você é muito virado, cara. Meu nenenzinho. Nenenzinho. O Kira tá aí me chamando, velho. Ó. Tá amado, Kira. O Kira tá aí me chamando. Kira! É, Gogô. Sim, né, Gogô? Esse rebolhadinho, né, Gogô? Assim é muita coisinha, viu? Ei, Kira. Tu tava meando. Tu tava onde? Lá atrás. Sozinho. Cala. Foi, compaixinha. Tu não levou, compaixinha. Cala. Sim, cala. É, Gogô. E a câmera aqui, viu? É todo vapor. Eu venho e venho-se embora todinho. Até o negão vem. Sim. Foi mesmo. Vai pra onde, Eron? Tá piando, vem. Ó. Fica aí, gente. Mas de olho em Kira, vem. Que ele gosta de ficar mexendo com o Kira. Agora, já que a Kira gosta de cratera. Ela gosta, né? Mas de Eron, ela não gosta, não. E nem de Zayron. A Zayron é que ela não gosta mesmo. O Zayron mexe muito com ela. E safado também. Hein, Eron? E cabinha? Não tá pedindo que eu tô de olho em você. Ele se remexendo de olho nela. Vê, gente. Queira aqui, ó. Eita. Vai pra onde? Eron. Eron. Ei. Passe pra lá. Passe. Vá. Você vê que ele sabe que faz coisa errada. Tá vendo, gente? Vai pra lá. Diga aí. Ele sabe exatamente que ele fez coisa errada. Vai pra lá. Bora. Vamos. Ó, vê. Abra a beca. Ó, abra a beca. Vê, gente? Ó. Diga aí. Vê. Bora. Vamos pra lá. Olha aí. Que ele quer mexer com o Kira. E eu não quero deixar. Bora. Vê. Vai, Eron. Vá pra lá. Vá. Não vai mexer com ela, não. Bora. Eita, bicho ruimzinho, viu? É ruimzinho, gente. Ó. Aí vai o caleuzinho pegando a barata. Aqui é cheio de barata, gente. Ó. Diga aí. Ó. Eita, meu Deus do céu. Boizinho. 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 E Mia? Mia? Ela pegou. Já tá todo sujo, velho. Ó. Só um negão pra se sujar, viu? Que é isso, Kaleuzinho? Vou nem chegar perto. Eu morro de medo. Ah. Ah. Querendo dar no outro. Vê. Ó. Pra ninguém pegar a barata dele, velho. Ah. Meu Deus do céu. Se sujar. Se sujar até uma figura, gente. Ah. Meu Deus do céu. Vai chegar perto de mim. Eu dou um grito tão grande. Ah. Mostramento. Ela se fingindo de morta a barata. Tá aí vendo? Ah. Tá indo pra ele. Pra cima. Deixa eu, 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 deixa eu. É pra lá. Eles querem, eles querem esconder ele hoje. Pô, Kaleuzinho, vai pra lá. A saga da barata, meu Deus. Eu vou abrir aqui, gente, essa porta. Vamos lá. Eita, Didi. Eita, Didi. Tá olhando o movimento, é? Meu nenenzinho tá olhando o movimento. Didi, é virada. Ela gosta. E aqui, gente. Do jeito que ela tá aí, tá aquele ventinho bom. Ah, ela gosta. Ah, as perninhas dela. Mas, Didi, tu mostras na saliência das tuas perninhas, Didi. Essas perninhas, ó, o negão brincando, ó. É neguinho. Neguinho. É neguinho. É neguinho. É neguinho. É neguinho. E ver eles bem, dessa maneira, gente. É muito bom. Muito bom mesmo. Que é o susto que a gente passou com esses gatos. Imagina, dez gatos doentes de uma vez só. Nossa, tá? Foi uma loucura. Uma loucura. E ver eles bem assim, recuperados. Sem perder nenhum. Nenhum. A luta foi grande. Mas, não perdi nenhum. Nenhum. Salvei tudinho. Graças a Deus. Ó. É muito bom, gente. Muito bom. Tá mexendo com o Diana, viu? Eita, bichinho crânqueiro. Tira. Igual, ó. Toto. Muito bom ver eles assim felizes. Continuando, pessoal, esse vídeo. Com o Didi tomando o cafezinho da manhã dela. E agora ela tá com essa mania, viu? Pede pra comer e você tem que ficar esperando. Senão, é o último caso, ela come sozinha. Mas, agora, ela só quer comer acompanhada. Ah, pessoal. Eu saí um pouquinho daqui e ela foi atrás de mim. Aí, eu voltei. Aí, ela começou a comer de novo. Né, Didi? Beijinho. Não gosto, pô, pra tomar café sozinha, né? Quem é que gosta de tomar café sozinha? Conversar, botar os papo em dia. Já, 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 a gente vai lá na feira. É o dia de sábado e tá. Deve ter tanta gente lá. Tanta gente. Eu acho que eu tenho aquele negócio de claustrofobia. Eu acho que eu tenho isso. Lugar apertado, com muita multidão. Essas coisas assim, eu fico agoniado. E quando o sol tá quente, quando tem muito movimento. Pensa numa agonia que é pra mim. Quando eu tô trabalhando mesmo, eu gosto de, quando eu tô pegando corrida, eu gosto de ficar num bairro mais sossegado. Mas quando tá aquela agitação toda, oxe, acabou. Bora, Rita? Bora. Deixa eu ficar lá, pessoal, meu irmão, Felipe. Falei. Eu vou levar esse celular aqui já pra anotar tudo. Pra ficar no tempo melhor. Anotar? É. E anotar no papel. Eu sei, mas eu vou anotar os valores, tudo. Porque eu não tô fazendo um planejamento lá, né? Pra como é que eu vou pregar ali, né? Ah, é pra pregar na porta. Eu tenho de preto isso aqui, ó. Vai tá sem. Que estranho. O cara chegou aqui com energia, deu esse papel aqui pra gente. Anota aí a leitura. E deixa aqui. Deixa aqui aonde? Que ele jogou o papel aqui dentro. Eu vou deixar ali na porta. Pra ele, ano passado, ver, né? Aí danada se alguém vir aí pegar, né? É. Não pode fazer nada. É, Bobu! Esse Bobu lindo! Meu filho, você é um mulato de modelo. Vou lá. É lindo, né? Boizinha. Zaza. Carinha. Vocês estão aí por fora. A gente não coloca o alarme no sábado e no domingo. Pra dormir até tarde. Olha o que é que acontece. Cratera. Cratera vai acordar a gente. Acordou o monarê. E fica olhando com a cara mais lavada do mundo. Eu vou... Tem o horário que o celular desperta. É. Ele vai lá e acorda a gente. O mesmo horário. Deixa, deixa... Vou ver se consigo deixar o celular. Pra quando ele fizer isso, gravar. Pra mostrar a vocês. O único dia que Luiz tem pra você é mais tarde. Um pouquinho. É sábado e domingo. Agora ele acorda, Luiz Cedinho. É porque sábado e domingo, gente. Eu tô... Eu tô... Indo trabalhar só na parte da tarde. Porque quando é dia de semana, eu acordo bem cedinho. Vou trabalhar de seis horas. De seis às nove. Aí eu venho pra casa. Tomo café. Tomo banho. Aí eu saio de onze. Aí é de onze às duas. Onze às duas e meia. Aí venho. Almoço. Depois. Que hora é, meu Deus? Aí eu saio umas quatro horas. Por aí assim. Aí fico até umas sete. Depende. Depende do movimento. Umas seis ou até as sete. Aí final de semana tirei pra ficar com o Rita. Com os gatinhos. Com os pelolinho. E... Pra descansar também. Que é rojão. Tô velho já. Não aguento essas coisas toda manhã. Ué. A gatinha. A gatinha mais linda da casa. Tu viu não a fita onde eu botei a fita dupla face. Não, viu? Vou colocar esse papel da selfie lá, né? Ah, pois se botar a fita dupla face, minha filha. Se ele for arrancar, vai... É... Não, mas ele só anota o número. Não tem problema não. Olha ela aqui. É... Não... Se ele for arrancar. Não tem problema não. Então... Música Não, 5, 4 e 3 Não, não Pinha E a maçã? A maçã tá de 4 por 5 e 3 por 2 Tá bom Agora é valor ou não Tem pincel 3 por 10 3 por 10 Tá quanto a banana? 5, 5 e 6 5 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 6 5 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 6 5 6 6 7 7 8 9 9 Pronto Aí eu vou lavar os pratinhos aqui agora Fazer um café da manhã E vocês vão acompanhando aí a rotina, tá certo? Gente, eu já tomei banho, tomei café Luiz foi trabalhar E os gatos estão tudo dormindo agora, velho Era um talento É O maior uso da casa e o restante tá tudo aqui, eu vejo mostrar pra vocês Diana tá dentro do guarda-roupa dormindo Carleozinho deve estar com os azar dormindo Tá tudo dormindo Eu vou aproveitar Cuidar de almoço Porque Às vezes quando eu vou cuidar de almoço Que eles estão acordados Eles ficam me perturbando lá na cozinha Pedindo franguinho, gente Aí eu vou aproveitar pra fazer o feijão agora Já tem macarrão pronto Vou até ver se a quantidade de macarrão que tem ali dá Porque quando for mais tarde um pouco eles vão acordar Aí vão virar essa casa de avesso, sabe? E eu também sempre reservo um tempinho pra brincar com eles Aí eu quero organizar, deixar lá tudo organizadozinho aqui Pra, né? E aí vocês vão acompanhando aí Eu deixei, gente, o feijão de molho Aí Saiu muita espuma Aquela espuma dele Muita mesmo Aí se eu não deixasse de molho Ia ficar tudo dentro da barriga criando gases, né? Vou pegar a panela Vou pegar a panela Essa coisa aqui gente temperei o feijão coloquei todos os temperos possíveis eu coloquei aqui eu coloco a água para botar no fogo só gosto de feijão assim gente aí eu botei aqui a linguiça também ó tá vendo isso fica gostoso demais gente muito gostoso tempera assim ó vou botar um salzinho tá um salzinho bem delicioso e é isso Luiz comprou gente esse para lanchar né ele compra assim aí eu vou lavar enxaguar na verdade lavar para lavar ele né porque ele ama gente esse esse jambinho lavar bem enxaguar bem enxaguadinho colocar na peneira para escorrer totalmente a água né bem gostoso desse supermercado para poder comprar o restante das coisas que eu não comprei entendeu porque a feira tava muito cheia uma agonia eu vou aproveitar para comprar a comidinha dos gatos né só comprei o frango e quando eles estão dormindo a gente bata aquela saudade de brincar com eles tudinho que é a tua aquela que fica aquele silêncio na casa sabe fica uma saudade eu fico olhando eles olha a tua tinha já deu ele em mim olha eu vi oi da mamãezinha coco a mamãezinha coco o que ele tá emocional ele tá me vendo a dano e os restos não sei não o resto não sei não tá não estão deitados aqui estão dormindo ali debaixo do banco tá calor demais sei como é que eles estão aguentando aí eu vou aproveitar vou resolver algumas coisas no computador enquanto eles estão deitados ai meu Deus eu vou dar uma saudade ai gente sempre fico olhando eles dormindo sempre no canso de olhar isso é muito perfeito gente meu Deus bebi eu não me viu deitado aqui é sentado aqui gente ó saiu de lá e vem se embora deitar aqui meu grudinho e aí 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 rapaz eu escutando uma zoada ô zairon 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 ai meu Deus do céu o que isso tem que acontecer quando ele não tá aqui pelo amor de deus eu morro de medo de lagartixa gente morro de medo ai meu Deus eu não quero que ele pegue ela ô zaza zá zá é bronca viu shhhh como é que vou tirar agora ô zá zá zairon e aí sei não, esse é um patador de cabeça me diga uma coisa dessa eu vou ver se eu consigo pegar porque um agatixa é bronca pra causar doença nos gatos ver se eu consigo pegar morro de medo não vou nem chegar perto é um morro de medo porque a gente não sabe qual que está contaminada qual que não está se não estiver contaminada beleza, pode brincar mas não termina matando é um morro de pena mesmo eu tenho medo, eu morro de pena mas se estiver contaminada contamina os outros contamina ele, é incapaz de ele morrer tem que criar coragem ai gente Zaza vem cá Zaza vem cá Zaza vem cá meu amor ei, vem cá vem cá peraí ai não ai meu Deus do céu ai não tenho coragem não ai meu Deus Zaza 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 calma solta Zaza Zaza puf tudo solta solta Zaza ai meu Deus me ajuda vai lá pro teu irmão pega Lázaro vai Eron vem vem Eron cra pega cra vai Carla pega pega me ajude vai cra cra tu quer não cara é pra tu pegar por favor me ajude cra não cra peraí cra ai meu Deus peraí gente consegui gente fiz ele soltar ela lá na pá tá doidinho ele lá atrás eu vou abrir a porta aqui e vou jogar porque se não ele vai matar ela eu não quero que ele mate bichinha tem vida peraí gente ai vou soltar ela em algum lugar aqui na sombra na sombra gente tá muito sol vou jogar aqui na sombra pra ela poder ir pra casa só iluminando véi ó jogar aqui ai meu Deus eu morro de medo gente morro de medo ai meu Deus ela tá viva ó vou jogar pronto soltei ela ai gente que sol quente não consegui vou abrir aqui agora consegui salvar o bichinho vocês são fogo né rapaz hein cra por que tu não pegou cala tu tu não é sempre o certinho que gosta das coisas certinhas cara ó o outro se acordou ei é meu amor não pode brincar não tá certo tá bom quer o ratinho de brincadeirinha quer bora brincar com o ratinho bora bora neguinho bora e e meu amor morro de pena gente mas tem que tirar ei xa xa o ratinho de xa 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 x meu coitoso, meu lindo, por de pena, vou ficar aqui, gente, entediando ele, assim, brincando com ele pra, né, bichinho, olha a carinha dele aí, ó, bora Zazá, Zazá seu, bora Zazá, pega, Zazá, pega, Zazá, pega, Zazá, pega, Zazá, pega, meu amiguinho, safado, olha o outro, bebo de sono, caléuzinho.